Como funciona o tratamento com óvulos doados? O tratamento com óvulos doados hoje, existe na verdade três maneiras. Uma delas é a óvodoação compartilhada. A mais frequente que é utilizada no Brasil, quer dizer que mulheres que têm diversas dificuldades, como falamos agora anteriormente, óvulos com baixa qualidade, pode ser pela idade, pode ser por endometriose ou outras doenças, falhas repetidas de implantação que aparentemente são de causa embrionária, ou seja, sempre focando na baixa qualidade dos óvulos, seja pela idade ou seja por outras causas. Mulheres que tentaram durante muito tempo ou várias tentativas e já superamos o número de tentativas necessárias para conseguir uma gravidez, elas poderão usar óvulos de uma mulher mais nova, menor de 35 anos, que façam um tratamento de fertilização in vitro e quando ela faz a captação, nós vamos ter, por exemplo, 10 óvulos, quando faz a captação essa mulher mais nova, ela vai doar a metade desses óvulos para que uma mulher receptora possa fertilizar com o sêmen do marido. A doadora, nesse caso, houve doação compartilhada, esses cinco óvulos dela, ou pelas regras do Conselho Federal de Medicina, ele sugere dividir meio a meio, então a doadora fará sua fertilização in vitro normal, fertilizará seus óvulos, terá seus embriões, transferirá e terá suas chances de gravidez, ou seja, aqui já temos uma possível tentante que vira uma mãe quando ela faz essa doação, e temos uma receptora também, que ela vai aceitar esses óvulos e começará sua fertilização in vitro, tendo esses óvulos que a partir daquele momento são seus óvulos. Não terão a genética, vão ter a genética da doadora, mas no momento que você recebe essa doação, esses óvulos são teus. Os óvulos serão fertilizados com o sêmen do marido da receptora, teremos uma fertilização e embriões que serão da receptora, e essa receptora vai aceitar e vai ser preparada para receber esses óvulos, embriões, no momento mais que seria o que chegaria o embrião naturalmente nela, vamos colocar um desses embriões produto da fertilização do óvulo doado com o espermatozoide do marido da receptora, o embrião cresceu, em geral levamos isso até o quinto dia, que chamamos de blastocisto, e transferimos no útero da receptora, indiferente da idade, indiferente se ela já entrou na menopausa ou não, podemos preparar o útero da receptora para que esteja no momento ideal, transferimos aquele embrião, e essa receptora terá sua chance de gravidez, sua possível, ou sua gravidez, e ela terá uma gravidez totalmente normal, exatamente igual a uma mulher que engravidou em casa. Qual será a diferença? Estaremos aproveitando os óvulos de outra mulher mais nova, que terá um potencial muito maior. Dessa maneira, é como nós conseguimos que essas mulheres, que têm baixíssima resposta, que não têm qualidade, que realmente precisam de uma ajuda, consigam essa gravidez. Legenda Adriana Zanotto